A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! Drogarias Globo, sempre mais por você! SP Combustíveis, confiança em todo lugar! E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija! Moção, aí dentro! Lá 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 lá, Moção está no ar! A fuleagem vai começar! Lá 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 lá! Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Maldito! Chama, chama, chama! Chama na grande, papai! Começou a fuleira! Aprendi que agora não saia nem pulseia uma colgada! Hoje, segunda-feira, você aí mais derrubado que o muro de Berlim! Me sonhime, me sonhime, me sonhime! Já já, várias pegadinhas, eu vou ligar as pegadinhas roxidas, já já! E hoje, estreando mais duas novas afiliadas aqui na maior rede de humor do Brasil! Sejam bem-vindos todos em Sena do Seno, meu Ceará! É a Rádio Pitombeiras FM! Alô, Sena do Seno, meu povo de toda a região! Roberto Frota, minha potência! Elton Lucas, o homem que nunca morreu, nem tem inveja de quem morre! João Batista! Francisco Regis, só potência! Todos na Pitombeiras FM, Sena do Seno! É, e hoje, estreando também! Rádio Palmeiras FM, Palmeirante no meu Tocantins! Alô, Palmeirante! Chama no Tocantins! Alô, Palmeiras FM, bem-vindos! Alô, alô! Regne Ferro, pense numa príncipa! Um apreço grande pra você, quem também é Mirvaldo Costa, o potência! Diano Costa também, o homem que nunca morreu, nem tem inveja de quem morre! E Cristiane Ferro, a potência comercial! Seja todo mundo bem-vindo aqui em Palmeirante, no meu Tocantins, na Palmeiras FM! É só começar na fuleiragem! Vê se pegar! Daquele jeito, eu quero ver o Pipoco! Alô! Ô, tá a Alice que tá falando? Isso aí, é! Alice, aqui é da Lei do Silêncio! A gente tá recebendo muita reclamação de zoada aí da sua casa! Eu acho que tá vindo algum engano! A senhora tem contado fonte muito alto, desafinado, não acerta uma letra, aí os vizinhos estão reclamando! Desculpa lhe contar, dona Alice, mas eu acho que a senhora não tá levando a sério essa denúncia! Eu acredito que quem fez essa denúncia tá equivocado, porque isso não existe aqui! É porque eles também têm certeza que quem passa o dia fazendo zoada é você, piriquito! Dê-se a respeito, vagabundo! Sem vergonha, filha da... A respeito! Cria vergonha! Cria vergonha! Tem mais, jandai! Vai se lascar, vai? Piriquito! Vagabundo! Tá zoada, piriquito! E agora eu vou ligar, mas antes eu vou falar de saúde! E falar de saúde é falar das drogarias Globo, a rede de farmácia que mais cresce no Nordeste! Sabe aquele lugar confortável onde você encontra tudo no menor preço? É lá nas drogarias Globo! Não perca tempo! Vai na rede de farmácia que mais cresce no Nordeste! É! Minha, rapaz! É! Então você é do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e da Bahia? Aproveite! Preço barco! De verdade é nas drogarias Globo! Eu sou cliente, eu indico, pense lá e confira! Não esqueça, é drogarias Globo! Sempre mais por você! Vou ligar agora, vamos ver se pega a... Vamos ver se pega a... Se o povo é bruto! Home, home! Alô? Oi, pai, tudo bom? Tudo bom! Oi, Júlia, eu queria muito falar com você, pode ser agora? Por quê? Porque eu tenho uma notícia muito boa para você, dona Júlia! Aquela vaga que você queria há dois anos, surgiu em caixa agora e a gente vai poder lhe botar para a inseminação artificial que a senhora tanto desejava! Não, eu... Não sou eu não, eu nem... Não sou eu não que fiz esse pedido, não! Não, porque a senhora deve estar emocionada, Júlia! Mas olha, a senhora pediu e foi atendida! Há um grande risco da senhora parir, gêmeos! Eu não, não é eu não! Que Deus, não que... Quem foi que passou essa informação aí para vocês mesmo? Não, é o que tem aqui no cadastro! A senhora não é dona Júlia? Com certeza! Ah, então a senhora é merda! A senhora não tem um cabelo que parece uma paçoquinha, né? É o d*** da sua mãe, viu? Paçoquinha? Ele se afaste sem vergonha! Tu também tem o cabelo de paçoquinha? Vá pra baixa da égua, corno! Minha senhora, deixa de me atrapalhar que eu tô trabalhando! Tá trabalhando em que, hein, vagabundo? Fala embaixo comigo! Vagabundo! Agora a senhora que eu falei alto! Olha, eu vou contar de um até seis! Você não chamar paçoquinha, viu? Vá pra baixa da égua, corno! Vá pra baixa da égua, corno! Tá até hoje pagando! Não pode me descer de jeito, não! Vai confiar em quem, pelo amor? Bora no melhor dos postos SP! Postos SP! Abasteça lá, você vai ver a diferença! Ó, e pra rodar com tranquilidade e segurança, abasteça nos postos SP! Viu lá a bandeira? Postos SP! SP combustíveis! Todo ano recebendo premiação como o melhor combustível do Brasil! É confiança! Esse é confiável! E os melhores produtos do mercado! Garanta saúde no motor do seu veículo, da sua moto, abasteça lá! Postos SP! Confiança! Em todo lugar! Aaaaaaah! Vou confirmar uns pedidos de cosméticos pela feira! Cosméticos! Cosméticos! Ahahahah! Pris... Tombe! Alô! Ô, Peldinha! Tudo bom? Tudo bom! É o Dinha que tá falando? É! Eu sou representante dos crimes extraídos das glândulas sebáceas da aranha caranguejeira que estimula o crescimento dos pelos femininos! Eu estou retornando pra confirmar o pedido que a senhora fez! Né? Não pedi isso aí não! Pra quê? É pra... É pra pelo? Pra quê? Pelo? É pra estimular o crescimento dos pelos em áreas que estão com dificuldade! Né? Foi você, né, Alguinha? Não, eu não! É, você não encomendou o crime? Né? Ah, então foi isso! Foi alguém que usou o seu nome pra encomendar! Que você é que o pessoal chama de Alguinha, né? É! É porque tem outro apelidozinho que botaram aqui um vulgo, né? A senhora tem outro apelido fora esse nome? Não tem outro apelido, não! Diga aí o apelido! É, outro apelido que tem aqui é chamando a senhora de maribondo! Maribondo é o r*****, quem é isso? Quer dizer que a senhora levou uma ferroada nos beijos e ficou todo inchado, não foi? Pode esquecer a p***** da sua mãe, seu safado sem vergonha, seu irresponsável, seu filho de r*****, briga! Oi! Não disse que não é o filme não, né? O porro bruto! Exatualmente, Doutor! Exatualmente! Homem, homem! Ei, tá comandou! Homem, homem! Homem, homem! Homem, homem! Alô! Ei, maribondo, não veste em casa não que eu tenho alergia! Fio de r*****, eu vou saber quem é o fio de r***** que tá de trás dessa linha, seu fio de p*****! Cara, cê sabe quem é que foi você que ligou pra mim? Quem ligou pra mim, seu fio de p*****, seu safado! Olha, eu vou te falar uma coisa, eu vou rastê, rastê, pera a fio deada que eu vou dizer! O que eu vou dizer é só uma coisa, maribondo! Seu fio de p*****! Eu tô ligado no programa do Moussão! O fenômeno está no ar! Ficadinha do Moussão! Chama na grão, vou ligando agora de conforto! Olha lá! E já tá chamado! Homem, homem! Homem, homem! Homem, homem! Homem, homem! Homem, homem! Alô? Alô, Dona Rajone? Que tá falando? Dona Rajone, tá falando? Ei! Dona Rajone, eu sou proprietário da casa que a senhora alugou. A senhora saiu do imóvel, deixou muito acabada e a senhora vai ter que pagar o prejuízo, viu? Não, meu filho, meu filho, é ligação errada, viu? É não, a senhora alugou uma casa a mim com oito suítes, piscina, playground, sauna, quadro poliesportivo e um galinheiro no Morumbi, em São Paulo. Eu nunca fui em São Paulo. Não, mas tá lá a casa, foi alugada a senhora e eu quero saber se a senhora vai acar com prejuízo. Não, não tem prejuízo, não tem casa alugada, não tem nada. Eu vou chamar minha esposa aqui. Me dê um minutinho que eu vou chamar ele aqui pra ele, pra você explicar essa história pra toda historinha pra ele, viu? E onde é que eu boto umas calcinhas? Vem, é suja, calcinha, deixa eu lá. Bote no c**** da sua mulher, ou da sua mãe, seu filho de rapaz. É isso? Quem tá falando, cabra safado? Cabra do seu c**** bandido safado. Cadê o que você vai fazer? Não sai da c****. Já calma, as coisas é morrida. Vai vender a sua casa no inferno, cabra safado. É isso? E respeite com ela, viu? E o dinheiro da casa? Vai vender essa p*** e pegar o inferno, bandido do objeto. Ah, não deu. Essa mulher que nunca foi em São Paulo, cachorro. Foi. Quem é o bota safado? Já calma, meu amigo. A cama, a cama, a praça que eu vou dar a sua cama. Agora enganchou mesmo. Cabra safado, bandido. Diga umas palavras de amor aí. Vai tomar no seu c**** bandido cabra safado. Hoje, minha vizinha se levantou da cama e a coluna fez treque. Ela ficou de pé e o joelho fez treque. Ela olhou pro chão e o pescoço dela fez treque. Ah, Maria, além de gostosa, ela tá ficando crocante. Exatamente, doutor. O senhor é confidencial. O senhor é chegado a uma resenha, né? Vai logo. A resenha faz parte da vida de todo mundo. Tem que ter resenha. Você dá valor a resenha. Pitua com a resenha. Entre lá no Facebook da Pitua. Mande sua foto. Você com aquele carvacinho, aquele tiragoso, uma pitua, uma caipirinha. Mande sua foto pra lá. Entre, entre lá no Facebook da Pitua. Vai lá, vai agora, tô de centro. Facebook.com.br Pitua Oficial. Conhece, entra lá. Foi essa parte da nação Pituzora. Eu vou dar agora pra Elza dos Santos. Eu vou dizer que ela só quer te chamar ela agora de novinha. Oi, 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 oi. A moda é nova. Tudo bem, novinha? Tudo bem, novinha? É conhecida como oi, bobo. Eu tô querendo, você não pode me dar. Oi, 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 oi. Alô? Alô, eu queria falar com Elza dos Santos. Ferreira. Ah, exatamente. Elza dos Santos Ferreira. Ei, 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 ei. Por que é, dona Elza? A gente tá ligando pra saber por que é que a senhora agora só quer ser chamada de novinha e quer que a gente troque. Tem um pedido aqui pra trocar seu nome nas redes sociais. Não, não pedi pra mudar nome, não. Com certeza. Por que é que a senhora fez esse pedido, dona Elza? A senhora se sente velha, é? Não, eu não me sinto velha, não. Mas eu não fiz, com certeza. Eu não fiz pedido nenhum pra alterar meu nome, pra apelite. Agora ela tá me deixando preocupada, é, é, assistada. Porque é que vai pedir pra fazer esse pedido, se não foi eu. Só pra eu tirar uma dúvida se é a senhora mesmo. A senhora é um que o povo chama de Oi Gordo, é? Não sei. Nem quero saber. Não é Oi Gordo, não? Vou pra meu esposo pra falar com vocês. Vai, Oi Dê. Não, não é oi nome. É, oi não. É, oi não. É, oi não. Oi, oi não. Oi, oi não. Não pode ver a pessoa com nada. Oi, oi, oi. Alô. Alô, não. Diga assim, é da casa de Oi Gordo. Deseja falar com quem? Com a sua mãe, se eu falar da p***. Vai tomar no seu p***, seu viado sem vergonha. Para de jogar pras casaleiras que eu te falei do se ferra, vagabundo sem vergonha. Tu não tem o que fazer, vai pra eu estar batata no asfalto. Oi, Gordo. Moleque. Vai pro inferno, desgraçado. Pra casa do cão. É, oi não, meu filho, pra se lugar mais, mulher. Tá me enganando. Vou ligar daquele jeito, pressão. Quero ver o povo bruto. Vou ligar daquele jeito, senhor. Alô. Alô, quem tá falando? Deseja falar com quem? É o meu negro? Sim. Ô, Pivaneiro, eu queria dar uma palavrinha com você. É sobre o quê? É sobre umas letras que você mandou aqui pra gente. A gente tá achando muito imoral, sabe? De quê? Umas letras. Que letra? Umas letras que você escreveu, que mandou pra gente, das músicas, que o pessoal achou assim, muito pesada, sabe? Assim, umas coisas muito tabeludas. Aí pra gente lançar esse disco de fonte que o design não dá certo, não. Ó, eu não sei de letra não, viu? Mas, Vaneiro, por que tu não muda a letra desse fonte ao invés de ter que pagar um francês? Por quê, meu filho? Eu não vou pagar uma coisa que eu não fiz. Ah. Pronto, e qualquer coisa, você liga pra mim que eu vou dar parte sobre isso. Que eu não vou pagar uma coisa que eu não devo. Fala de pagar. Quando é que tu vai pagar o vaso que tu quebrou, tu, né? Quebra vaso, né? É. É, tu é apelido no quebra vaso? É o da madrinha. Respeito na madrinha, viu? Respeito é você. Você quer o quê? Você deve ser que... Tá falando com o quê? Com o rapazinho, é? Eu tô falando com o quebra vaso. Fala em vaso, viu? Fala em vaso você, seu cabra tapado. Azul, azul, azul. O jumento é quebra vaso. Fala o c*** procurar o arroba do homo ou do jumento pra c***. Você, seu pai, sua mãe e a família total. Se você tá precisando de um arroba, venha pra entregar que tem muita pra você e quem quiser. Seu freio, deixa e tira a onda. Me respeita. Me respeita o arroba do seu c***. Obrigança. São jararaca. Meu chuveiro só tem duas opções. Queimadura de terceiro grau ou nadar nu no Polo Norte. É queimando, pelando, é um freio da mulher. É queimando, pelando, é só presta o meu cafezinho maratá. Café só presta quente, só presta se for maratá. É o melhor café que há, já sabe? Na hora de jogar a conversa fora, no dia a dia, na hora do trabalho, fim de semana, depois do almoço, todo dia é hora. Todo dia tem que ter um cafezinho pra dar o grau, pra animar, pra você ficar sorrindo. Toda a família tem um mau valor também no trabalho. Escolha o maratá. Tem ele de todo jeito, granulado, descafeinhado, tem ele tradicional, tem ele superior. A melhor linha, a mais completa do Brasil é maratá. O melhor café que há! O seguinte, eu vou ligar pra Rose. Onde? Vencida com barriga de cavalo. Eita! Será, hein? Vou dizer o seguinte, o povo tá tudo chateado. O quê? Porque ela tá contando o final do filme pro pessoal. Eita! O povo tá com raiva. É, ela vem vendo o final do filme. A gente tá em unirinho, aí ela... Alô? Alô, Rose! O que era? Aqui é da associação do filme de Hollywood. É que a senhora tá sendo acusada pelo pessoal da internet de assistir o filme primeiro na internet e depois contar o final do filme pra todo mundo, pra ninguém querer assistir o filme. Pois não é aqui não, viu? Porque aqui não tem internet não e ninguém não sabe nem mexer com isso. Mas não é você que tá contando o final do filme? Não, não é aqui daqui não, viu? Foi engano. Pra que o senhor tá fazendo isso, hein, Rose? Contando o final do filme pro povo. Não. Tá até desligada da tomada. Hoje eu nem liguei ela. Olha. Não liguei nem televisão. Pois, Rose, se a senhora tivesse ligado, a senhora ia ver um filme que tá passando na barriga de um cavalo. Acredita? Vai, que danado. Não. Uou! Ah, não, moleque. A barriga de um cavalo. Não, não. Ele fica assistindo e contando. Eu tô na calçada do 5. A gente vai contar. A gente vai contar. Alô? Alô, tem como chamar a barriga de cavalo aí, por favor? Ah, que negócio é esse negócio de barriga de cavalo? A barriga também tá parecendo a de uma cavala. Olha aqui, fila da p***, eu tô com o teu número do teu telefone aqui, ouviu, seu imbecil? Ouvi não, teu barriga de cavalo tava na frente. Você vai te ferrar, fila da p***, você fica fazendo piadinha no telefone, você me respeita, seu moleque, você não me conhece, seu palhaço. Mas você me conhece, vem ligando pra mim, né? Eu não liguei pra você não, seu imbecil. Ligou e disse que te lhe pariu, menino, essa barriga de cavalo. Vai te ferrar, fila da p***. Oh, pegada de ar, p***. Oh, perro bruto. É, chateada de ar, p***. Por aqui é um pé, é um gancho, é um osso. É um osso. Olha o caminhão.